Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth e Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns controles muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender Mas enfim, para começar eu quero mostrar aí para vocês o teaser Que a Epic Games anunciou nas redes sociais Sobre o evento de Halloween e a Fortnite Pesadelos Que vai começar no dia 18 de outubro, beleza? Ou seja, daqui exatamente duas semanas Vai ser numa terça-feira Lembrando para vocês que nessa terça agora, dia 4 Vai ter sim uma atualização, tá? Mas provavelmente não vai ter nenhum vazamento do Halloween Só vai ter uma outra atualização massiva de 18, né? E sim, no mesmo dia vai começar o evento de Halloween, tá ligado? O que promete, né? Ser muito bom, né? Afinal, o evento de Halloween geralmente é bem legal Vão ver o que a Epic Games está preparando esse ano aí para a gente Inclusive, já começaram a aparecer na loja skins com temática de Halloween Voltou, por exemplo, o Midas das Sombras, tá ligado? Uma skin que eu acho muito bonita, sinceramente Então tá aí, né? Já voltou na loja, né? Outras skins, claro, vão estar aparecendo ao longo desse mês aí também Inclusive, né? Se você for comprar alguma skin e quiser apoiar aqui o canal Utilizando a tag Vagabito Eu ia ficar muito feliz de verdade, tá? Você pode apoiar qualquer outro criador Mas se você escolher aqui o canal Eu ia agradecer aí de coração E olhem só Outra parada que eu quero falar aqui Que o Anzitz comentou no seu Twitter É sobre o avanço aí do passe de batalha, tá? Uma coisa que muita gente talvez já queira saber Agora no início da temporada Ele escreveu, ó Que essa temporada já está na 17% concluída Restam 63 dias para terminar Então ainda falta dois meses, né? A temporada, lembrando Vai terminar só início de dezembro Como de costume A gente pode perceber que a Epic Games Nos últimos anos aí Vem fazendo as temporadas sempre na mesma data Começo de dezembro Começo de março Depois junho e setembro Geralmente fica nesses meses aí E para alcançar o nível 200 do passe de batalha Hoje você precisa estar no mínimo no nível 41 E no nível 21 para chegar no nível 100 Lembrando que eu já toquei nesse assunto Que essa temporada em específico Muita gente abusou de vários bugs aí no início Que estava rolando Então muita gente pegou nível 200 rapidamente Aí nessa temporada Mas enfim, se você está meio atrasado Assim que nem eu Comenta qual nível você está Eu disse atrasado Porque eu não estou tão atrasado assim, né? Minha concepção, tipo Eu sempre planejo pegar o nível 100 pelo menos E acho que geralmente eu consigo pegar Tá ligado, né? Eu sempre falo isso porque a galera Muita gente reclama, né? Vagabro se tu não upa nunca Dá muita agonia Sempre está no nível baixo Mas enfim, né? Eu gosto de emoção Upar no final da temporada somente, né? E eu sempre consigo pegar o nível 100 Mas comenta, né? Como é que você está em relação a se você quer pegar nível 200 Ou só o nível 100 mesmo, né? Qual nível você está aí no momento E olhem só, mano Outra parada importante que eu separei aqui É sobre uma polêmica envolvendo recompensas Dos quadrinhos no site da Marvel, tá? Olhem só que interessante esse assunto aqui O Firemonkey disse aqui no final do mês passado Que se você utilizasse o código SHIHULK No Marvel Unlimited Que é o site da Marvel, né? Que tem os quadrinhos ali pra você ler e tudo mais Você ganha desconto na primeira assinatura mensal, né? De 10 dólares passa a ser de 1 dólar apenas Então um baita desconto Permitindo que você leia e obtenha todos os 5 códigos Aí, né? Das recompensas da Marvel por apenas 1 dólar Então você conseguiria ganhar essas 5 recompensas aí Que são dos quadrinhos da Marvel Por apenas 1 dólar, tá ligado? Ao invés de 10 dólares Que será o preço da primeira assinatura Ele comentou, né? Lembrando, claro, que você teria que cancelar a assinatura logo depois Porque é, digamos que um valor mensal ali, tá ligado? Então você ia acabar perdendo todo mês Mas cancelando, né? Não ia ter nenhum problema Você ia conseguir os 5 códigos por apenas 1 dólar Que será o preço da primeira assinatura, né? Com o código SHIHULK Pois bem, ele comentou, né? Que os quadrinhos iriam ser lançados dia 28, né? De setembro ali no site E já passou esse dia, né? Já foi lançado Muita gente fez isso, né? Usou o código SHIHULK Só que deu muito problema Pelo jeito a Marvel, né? Percebeu que tava perdendo muito dinheiro com isso, né? Galera pegando recompensas ali, né? E depois cancelando a assinatura E olhem só o que ele comentou ontem aí no seu Twitter Aparentemente, as pessoas que usaram o código SHIHULK No Marvel Unlimited estão sendo cobradas Estão sendo cobradas o valor total Em vez de apenas 1 dólar Como a promoção oferecia originalmente Além disso, o site de onde veio o código mudou Em vez de obter um mês por apenas 1 dólar É apenas 50% de desconto Usando o código SAVE50 Isso, manos, é uma parada muito, muito séria, né? Porque, tipo, acabaram mudando toda a promoção Mudaram o código E a galera, né? Que usou o código SHIHULK Ao invés de estar pagando apenas 1 dólar Que é o que a promoção oferecia Continuou pagando 10 dólares E, mano, isso é uma baita sacanagem Tanto é que a promoção, inclusive Iria até outubro, tá ligado? Até o dia 19 de outubro, se eu não me engano E eles mudaram isso completamente Talvez porque perceberam, né? Que muita gente tava fazendo isso Pra apenas pegar os códigos, né? Das recompensas no Fortnite E depois cancelar, tá ligado? Inclusive, olhem só que interessante Esse usuário aqui, né? Comentou o seguinte Ele marcou o suporte da Marvel E escreveu, ó Me inscrevi no Marvel Unlimited Com o código promocional SHIHULK Funcionou Tenho teste grátis Mas diz que vai me cobrar 10 dólares Quando renovar automaticamente Eu tinha o código no checkout, né? Dizia que seria somente o valor de 1 dólar, né? 99 centavos E na minha conta diz 10 dólares Aí o suporte da Marvel respondeu Falando o seguinte Ó, essa promoção não está mais disponível No entanto, se você já se inscreveu Usando o código SHIHULK Sua promoção será aplicada Quando seu plano for renovado Desativar a renovação Desativará a sua promoção E sua conta Então, literalmente A Marvel foi cara de pau Aqui nessa resposta, tá ligado? Dando a entender que sim Eles mudaram toda a promoção Porque perceberam que a galera Estava abusando ali do código Para pegar as recompensas No Fortnite O que não tem nada de errado, tá ligado? Afinal, se a promoção oferecia isso E o site também Para pegar as recompensas O pessoal aproveitou Só que, mano Aí que vem todo o BO, tá ligado? Muita gente está comentando Que isso não é legal Tipo, falando na questão jurídica mesmo A Marvel pode se dar muito mal Por conta disso, né? Muita gente comentando Que a promoção ia até o dia 19 de outubro A Marvel mudou tudo Assim, de uma hora para outra Tem muita gente indignada, tá ligado? Que assinou ali Pensando que ia pagar 1 dólar E agora vai estar pagando 10 dólares E eu, né? Felizmente não tinha falado Sobre isso aqui para vocês antes Porque eu também estava imaginando Que alguma coisa poderia acontecer, tá ligado? E realmente aconteceu um negócio Muito mais sério Do que eu imaginava até Porque, vamos combinar, né? Tipo, recompensas ali, né? Inclusive a Skinny Homem Aram Por 1 dólar Vale muito a pena Agora por 10 dólares Já muda completamente, tá ligado? Já fica um preço bem mais caro Inclusive aqui no Brasil, né? Convertendo Deramite 50 reais Então muita gente talvez nem ia fazer Mas por 1 dólar Com certeza ia valer a pena Por isso que muita gente fez Mas a Marvel, né? Acabou mudando tudo isso De uma hora para outra Percebendo que a galera Estava usando bastante E vamos ver o que vai dar essa história, né? Porque muita gente está reclamando Aqui no Brasil nem tanto, né? Porque o pessoal não ficou sabendo tanto disso Não foi tão divulgado Mas na gringa ali, principalmente Vários leakers falaram sobre isso Para a galera usar o código Ganhar recompensas por 1 dólar Afinal é uma coisa muito boa E agora muita gente está se dando mal Vamos ver o que vai acontecer Porque alguma coisa talvez seja feita A Marvel não foi muito correta Nessa mudança de promoção De uma hora para outra Realmente um negócio sério Mas enfim, comenta aí a sua opinião Se você conhece alguém Ou se você mesmo acabou fazendo isso Se você se deu mal aí também Vamos ver o final dessa história toda Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí como você está Em relação ao seu nível Se você já topou bastante Se você está um pouquinho atrasado Vamos ver se você vai chegar no nível Que você quer até o final da temporada Lembrando que vai terminar aí Só início de dezembro E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito também E claro, mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do game Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí Vamos lá.